Olá pessoal, Hernani aqui novamente com as últimas dicas para o Instagram da nossa série de 15 dicas A décima primeira seria, seja você mesmo quando fizer um vídeo ou quando fizer uma foto A décima segunda, crie sempre muitos vídeos, quanto mais vídeos vocês fizerem no seu Instagram, no seu Facebook, melhor A décima terceira, seja educado tanto na escrita quanto no vídeo A décima quarta, repropositar conteúdo, isso é muito importante nas redes sociais Lá nas dicas, no meu blog você vai entender melhor o que é repropositar conteúdo E a décima quinta, que é a mais principal de todas, seria a junção de todas essas 14 dicas em uma única Use todas essas dicas para o seu negócio Com certeza você utilizando, colocando isso na prática, vai dar muito resultado para você e para o seu negócio Tudo bem? Um abraço, até mais, tchau!